Você sabia que em Três Lagoas tem um único Instituto de Transformação de Biomassa do Brasil? Está instalado aqui em Três Lagoas, viu gente? E já funciona há cinco anos trabalhando aí no desenvolvimento de pesquisas e tecnologia. O Instituto Senai de Inovação Biomassa tem como objetivo realizar pesquisa aplicada para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos inovadores em transformação de biomassa. A ideia é agregar maior valor às commodities, matérias-primas e biomassa residual, atraindo novas divisas, tornando as indústrias brasileiras mais competitivas pela introdução de novas tecnologias em produtos e processos. Nosso Instituto hoje está a pleno vapor, nós já somos operacional desde 2017 e vemos passando aí nesses cinco anos por vários processos de modernização e reestruturação do nosso Instituto. Hoje nós atendemos basicamente em quatro áreas diretas já desde 2017, que seria bioprocessos e biotecnologia, a área de materiais orientados a produto, a área de utilização de resíduos, engenharia de processos, a área de energia e sustentabilidade. E esse ano a gente está implantando uma quinta área de atuação, que seria armazenamento, captura e conversão de CO2. Ainda de acordo com o gerente de gestão e negócios do Instituto, João Gabriel Marini, são mais de dez projetos sendo trabalhados no ISI Biomassa, dentre eles um voltado para a neutralização do carbono. Hoje a gente deve estar em execução em torno de 12 projetos, nesse momento, são todos projetos voltados e diversificados nessas áreas, todas as áreas hoje a gente tem projeto, projeto para biodefensivos, biofertilizantes, bioinoculantes para algumas culturas de interesse aqui do próprio Estado. Temos alguns projetos com indústria também do setor elétrico para tentar ajudá-los com algumas demandas, principalmente demandas que acabam reduzindo a eficiência de produção de energia elétrica nas hidrelétricas, que é um trabalho onde a gente desenvolve e está tentando dar um destino de maior valor agregado para a captação desses resíduos. Estamos também com alguns trabalhos, demanda da indústria do Estado, onde a gente busca a neutralização do carbono, o Estado busca até 2030 ser um Estado neutro em emissões de CO2 e nós estamos rodando dois projetos que têm o apoio da Fundect também para buscar essa neutralização. Um dos projetos a gente está juntamente com Eldorado Brasil e o outro é um projeto que é tocado internamente aqui no ISE, que é o levantamento do inventário de CO2 da indústria sulco-alcooleira no Estado. A grande maioria das pesquisas realizadas no Instituto Senai de Inovação de Biomassa de Três Lagoas atende a demanda da indústria. 90% hoje dos nossos projetos são dessa forma. A indústria nos procura com um determinado problema e a gente tenta resolver o problema para a indústria com projetos de inovação e tecnologia. Também podemos levar para a indústria algumas ideias e projetos que a gente tem desenvolvido já com o passar do tempo. A gente vai ganhando determinadas competências e a gente sabe que a indústria tem um problema. Então, algumas vezes a gente apresenta à indústria alguns projetos que possam ser de interesse dela também e muitas delas também acabam fazendo essa parceria conosco e desenvolvendo essa nova tecnologia. João Gabriel explica qual o prazo que leva para a conclusão das pesquisas. Hoje os nossos projetos em média são de 24 meses. Temos alguns projetos que são de tiro rápido, que a gente chama de seis meses, e alguns projetos mais longos, de quatro anos, três anos, mas normalmente é 24 meses, 20 meses, são a média de projetos que a gente roda aqui no Instituto. E esse não é o único Instituto de Biomassa de Mato Grosso do Sul. É o único Instituto de Biomassa do Brasil que trabalha com a transformação da biomassa. A gente faz parte de uma rede de 27 institutos senais de inovação, sendo que a única que trabalha especificamente com transformação de biomassa é o nosso instituto e o estado do Mato Grosso do Sul hoje é um dos estados que mais gera biomassa no Brasil, que é um insumo muitas vezes residual no passado, mas que hoje tem muita importância para novas tecnologias, tanto na área da economia circular, que o pessoal vem utilizando, como também em novos produtos, que a gente chama de bioprodutos, bioquímicos, que são bastante buscados hoje mundialmente. O ISI Biomassa conta atualmente com 30 pesquisadores de várias regiões do Brasil e também com bolsistas. O gerente da unidade destaca a importância dos investimentos voltados para as pesquisas de inovação e tecnologia. Tecnologia, o Brasil, a gente brinca, até o nosso antigo ministro sempre falava que cada real investido em inovação e tecnologia é a tendência que, em curto ou médio prazo, ele vire até R$ 20 de investimento no futuro. Então, o Brasil tem que investir em tecnologia, em competências internas para que a gente alcance o potencial total que a gente tem. Então, nós temos corpo técnico especializado, a gente tem capacidade de desenvolver tecnologia e inovação no Brasil e os institutos estão aqui para mostrar isso. Então, a gente tem muito potencial.